Não, tô com a mão pra cima Tô com a mão pra cima, tô com a mão pra cima Pelo amor de Deus, socorro! Socorro, policial, socorro! Socorro, seu polícia! Socorro! O que aconteceu aqui, meu amor de Deus? Tava junto com aquele cara, né? Hã? Tava junto com aquele cara, né? Pelo amor de Deus, você tá doida? O que aconteceu aqui, meu Deus? Ai, ai Meu Deus do céu Trancado o carro Aperta o F6 e levanta, maluco F6, F6 Meu Deus A menina ia roubar nós, você viu, mano? O cara quitou ainda, ó Eu ia roubar? Pega o ID dele pra denunciar, mano Pega o ID dele pra denunciar É meu primeiro dia aqui na cidade Ele tava me ajudando Ele foi me levar pra me fazer tatuar Não, mas ele veio me revistar aqui, ó E foi que tu Sim, isso aí Mas eu não ia assaltar ninguém, não, pô Pô, você sabe como é que denuncia, mano? O cara quitou, não pode fazer isso, não Peraí, eu vou matar ela Vou matar ela Vou matar ela E aí, e aí? Ô, o cara quitou Caralho Ô, denuncia o cara aí, mano Ele atirou em nós e fez o bagulho aí, ó Denuncia aí Quem? Não pode fazer isso, não, ué O cara quitou, ué O cara quitou, não pode fazer isso, não Bora matar essa do cabelo vermelho Não, falando o cara aí que quitou Que o cara aí matou Eu não tenho clipe, eu não posso fazer nada E esse carro aqui? Ô, tem chavinha, tem chavinha, tem chavinha Pra pegar o carro do cara? Ô, deu certo, mano Hã? Onde aí? Ô, Zé Deu certo, mano Matou o cara Mas o cara quitou pra não roubar ele Sim, mas aí Pode tomar ban, né? Pois é, mas tem que denunciar Mas não sei como é que denuncia O cara não vem pra cá, mano Pra não fazer o teste de novo, ué Bora dormir, dormir, mano Dormir, dormir Bora dormir de novo Ô, gente Ele filmou a Five Vocês querem esperar ele? Ô, vocês querem esperar ele? Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Vai, espera o otário vir de novo Ô, dá certo, mano Eu fiquei bem em cima do sangue Dá a impressão que eu morri mesmo Ô, dá certo, mano Isso aqui Os caras não erram o bão Tomou foi tiro Ô, se tiver chavinha Pega aí, mano Pegar o carro do cara Você consegue me ouvir? Tô ouvindo, tô ouvindo Demorou então Quando for pra atirar Você vai Beleza, beleza Ô, alguém tem chavinha Esse carro rival Anota, mano Esse carro desse cara aí Lá na minha faca Lá, pinta Tem que comprar Dá o celular aí Então pega o celular pra mim Ô, vai vir os caras aí Vai vir os caras aí, ó Ô, carinha da arma Deixa o kit ativado aí Pra você quitar, mano Pra você não morrer Qualquer coisa Ô, viado, a polícia foi atrás de meu Lá Eu fiquei invisível Foda-se Como é que fica invisível? Ah, eu tenho roupa de invisível Eu tenho bain Ah, só Ô, dá certo, mano Só que não tava ninguém aqui